E aí pessoal, como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, eu sou brasileiro de Belo Horizonte, Minas Gerais e atualmente morando aqui na Rússia. Se você está chegando no canal agora e não tem ideia do que se trata os meus vídeos, eu basicamente faço vídeos caminhando sobre as ruas da Rússia, mostrando a paisagem, contando minhas experiências de vida, histórias e muito mais. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que deixe seu like, seu comentário, se inscreva, compartilhe esse vídeo com algum amigo, que isso ajuda demais na divulgação do canal e dá aquela força para a gente estar continuando trazendo cada vez mais vídeos para vocês. O vídeo de hoje é a pedido do Maxine7. Ele diz assim, Estou adorando a frequência que posta vídeos, mostrando mais as curiosidades da Rússia. Faz um vídeo mostrando o custo de vida na sua cidade, tipo aluguel, água, luz, internet e compra do mês. Então pessoal, vamos lá para mais uma caminhada. Eu queria começar já indo com vocês aqui num restaurante que tem perto de casa. E mostrando para vocês um prato que seria uma espécie de PF aí no Brasil. O que é aquele prato padrão que normalmente você vai comer no seu horário de almoço? Aqui na verdade, esse prato se chama Business Lunch. Ele tem algumas variações, mas normalmente ele é composto de uma entrada, que é uma salada. E aí cada dia da semana é uma salada diferente. Pão, uma espécie de suco, que aqui se chama Morse. Eles não se consideram como suco, mas para nós é suco. Para facilitar para vocês entenderem o que é um suco, uma espécie de suco. Tem sopa e depois tem um prato com uma carne, às vezes um purê de batata, às vezes um arroz. E é como se fosse um PF no Brasil. E o preço dele é 380 rublos, que é convertendo, dá R$19,28. Nas imagens o prato talvez não esteja tão atraente. Isso é porque a gente foi por volta de 3h30, mais ou menos, da tarde. Eles param de servir às 4h, esse Business Lunch. E parece que a gente ficou meio que com as sobras. Então não estava tão apresentável quanto costuma ser. Mas estava saboroso, estava bom. Então bora lá falar agora sobre o custo de vida. Esses preços que eu vou estar passando para vocês é o que eu e minha esposa normalmente costumamos gastar por mês. Um pouco menos por conta do aluguel, que a gente não paga. A gente tem o nosso próprio imóvel, mas eu vou dar o preço que minha esposa pagava antes da gente comprar. É claro que esse preço pode variar de pessoa para pessoa, mas eu vou estar passando para vocês o que nós gastamos. E esse valor que eu estou passando para vocês também é um valor básico. Eu acho que a gente acaba gastando às vezes um pouco mais, porque a gente tem muito costume de sair para restaurante, a gente tem muito costume de pedir pizza, hambúrguer. Essas coisas, sushi, a gente pede muito aqui para a gente comer dentro de casa. Então acaba que fica um pouco mais alto alguns meses, um pouco mais baixo. Mas o básico, o básico do básico são esses preços que eu vou estar passando para vocês. E aí vocês depois tiram a conclusão de vocês com se vale a pena ou não, se vocês acham que fica um preço alto, normal ou o custo de vida é bom aqui na Rússia. Então vamos lá. De início eu vou falar para vocês o que é o salário mínimo. Na verdade não é o salário mínimo, mas na minha cidade, talvez em outras cidades da Rússia seja diferente, mas na minha cidade o que é o pagamento mínimo que as pessoas costumam aceitar aqui é o valor de 20 mil rublos. 20 mil rublo está equivalente a mil e quinze reais. O emprego fixo que a minha esposa trabalha, ele paga ela cerca de 30 mil rublos, que a conversão é de mil e quinhentos e vinte e três reais. A minha renda com fotografia, ela oscila muito aqui, fica por volta de 40 mil rublos por mês, que é cerca de dois mil reais e trinta e um, dois mil e trinta e um. Alguns meses que são bons, a renda aumenta mais do que isso, alguns outros normalmente diminuem um pouco menos, mas é um pouco instável, às vezes é mais, às vezes é menos, então não tem como eu passar para vocês o valor exato que eu recebo por mês. Bom, agora que vocês já sabem mais ou menos a base desse salário mínimo, que não é um salário mínimo, real, né, é o mínimo que a gente normalmente aceita por trabalho. Vamos lá falar dos custos. O primeiro custo, ele já engloba luz, água, aquecedor, gás e a limpeza do prédio, fica por quatro mil rublos, que convertendo dá duzentos e dois reais e noventa e cinco centavos. O segundo custo que seria, no caso, a comida, é aquela questão que eu falei com vocês, às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos, mas a base que a gente gasta por mês, o básico é de seis mil rublos, o valor de seis mil rublos, isso também para duas pessoas, dá trezentos e quatro reais e quarenta e três centavos. O terceiro custo é referente à internet, e isso no celular da minha esposa e no meu celular. Já englobando ligações, SMS, e fica por mil e quatrocentos rublos, que convertendo para o real dá setenta e um e três centavos. Como a internet aqui é muito boa, acaba que a gente nem precisa usar o Wi-Fi, né, pagar o Wi-Fi, só essa internet do telefone, ela já serve, a gente roteia ela no computador e eu subo vídeo para o YouTube, mando foto para o cliente, baixo o filme e tudo certo. Aluguel a gente não paga, mas quando a minha esposa morava sozinha e esse imóvel não estava no nome dela, ela pagava sete mil rublos, que, convertendo para o real, dá trezentos reais e cinquenta... trezentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos. A soma desse... de todos esses valores fica em dezoito mil e quatrocentos, que dá novecentos reais, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos. Então, esse é o valor que a gente paga normalmente por mês, né, o gasto que a gente tem por mês. No nosso caso, a gente não paga o aluguel, novecentos e trinta e três e cinquenta e nove menos trezentos e cinquenta e cinco e dezessete, que fica quinhentos e setenta e oito e quarenta e dois reais por mês. Isso no caso de duas pessoas. Aí vocês colocam na balança o valor mínimo que cada pessoa recebe aqui, né, como eu falei com vocês, eles não aceitam menos do que vinte mil pra pegar qualquer trabalho que seja, mas normalmente é sempre um pouco mais, vinte e cinco mil a trinta mil. Esses trabalhos que pagam cerca de vinte e cinco mil a trinta mil rublos, eles normalmente são trabalhos que não tem uma carga horária muito puxada. Então, normalmente, acontece muito das pessoas que têm essa renda ter dois empregos, né. E é o caso da minha esposa, atualmente ela tem esse fixo, mas ela trabalha comigo com fotografia, com vídeo e antes dela trabalhar comigo, ela fazia, ela tinha, já teve uma época que ela chegou a ter três empregos. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vale a pena, se vocês acham que o custo de vida aqui na Rússia é igual aí do Brasil, se é melhor, se é pior. Na minha humilde opinião, eu acho que vale a pena. Na verdade, o salário aqui parece, ele é bem parecido com o salário mínimo que a gente tem aí no Brasil, mas a diferença que eu vejo é a qualidade do que a gente compra, né, dos produtos que a gente compra e a acessibilidade de alguns serviços que aí no Brasil é pra gente ter de qualidade é um pouco diferente. como eu mencionei, a internet que é sem limite, é muito boa, veloz e a gente paga, assim, um preço que, na minha opinião, é bem barato. A comida também, né, a gente consegue comer muito bem e comida de qualidade e também não é caro, na minha opinião, tá? Deixa aí no comentário o que vocês acharam, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com algum amigo. Muito obrigado a vocês que estão me acompanhando e até a próxima! E aí